Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal aqui, ó. Vamos ver o que tem pra gente fazer aqui. Vamos dar uma olhada na loja do Fusatom aqui. Nada que me interessa. O que tem de easy pra fazer aqui no começo? Placa de perigo. Agora vale tudo, né? Depois que todo mundo reclamou, agora vale tudo, né, Fusatom? Bora, Rimac. Não capota não, Rimac. 480 metros. Tunagem do Rimac tá compartilhada, tá? Qual que é o próximo aqui? A gente tem uma área de velocidade. Eu já vou entrar aqui de segunda, já joga a terceira. Média de... Eu acho que tem que vir de lá pra cá, né? Deixa eu ver se aqui até lá o carro aumenta a média. Vai, vai. Ó, 165. 165. É difícil com o carro S2. Quem é novato tem que ligar o controle de tração. Tunagem do Rúnica tá compartilhada. Vamos ver aqui o próximo desafio aqui, ó. Tem aqui, ó, área de drift. Aqui tem que ser carro S2. Tem que fazer 98 mil pontos. Vamos lá. Bora. É muito... O espaço é muito curto aqui. 96. 96 mil é quanto que tem que virar ali, gente? Consegui, não. É 97? Vamos lá. Bora. Vai, vai, vai. Pronto. Nossa, na terra. É brabo. Tá compartilhada a tunagem dessa bomba aqui, viu, gente? Vamos ver qual que é o próximo aqui, que seja fácil. Ah, agora é as corridas, né? Ai, ai. Que corrida é essa aqui? Vamos ver essa aqui, essa primeira. Ixi, já é aquela grandona. Vamos fazer ela logo? Vai lá. Vamos lá. Eu vou entrar aqui só pra mostrar o carro, né? Que esse aqui é muito grande pra gravar. É Guntler, Guntler. É, tem um Rönig RS200 compartilhado e ele compra na loja agora, né? Finalmente terminamos essa 20 minutos. Tá doido? Vamos ver qual é o próximo aqui. Meu Deus, aquela corrida ali, ela foi... Vamos ver essa aqui de baixo. Classe B. Vamos lá. Bora entrar no evento aqui, ó. O Mitsubishi Lancer aí compartilhado. Vamos aí, vamos aí, pô. E aí, o Need for Speed Gumball vai ser bom ou não? Ai. Foi por isso que o Hit tava 13 conto, né? O Hit... Nossa, mas o Hit é edição topzera, pô. 13 reais. Caraca, não tem nem como, né, velho? Não tem nem como não comprar, né? Eu acho que tá ainda na promo, né? Ué, no Playstation eu acho que tava de graça, né? De grátis. Por que que no Xbox não tem a promoção legal? Ah, Muka, tem na Game Pass. Mas Game Pass não é seu, ué. Você tá alugando, ué. E depois você parar de pagar, não é seu mais, né? Ai, ai. Ai, que bonito, cara. Que bonito. Pô, mas eu achei bonito o Need for Speed lá, né? A cutscene. O bom é que o Need for Speed ele não mente, né? Pelo menos isso. Aquele gráfico lá é o gráfico real do jogo. Achei bonito. Vai ser 300 conto, eu acho, é a versão normal. E 399 é a versão rasgada. É, o que eu preciso fazer pra pegar a Ferrari? Rapaz, você tem que fazer o evento aqui completo pra pegar ela. É pra pegar a testa roça. Como é que eu paguei 150 no Hit, na pré-venda? Na pré-venda? E o Gambaldi tá 300 conto na pré-venda? E aí, vai ser a EA chamando. A EA chamando na tramontina. A EA, véi. Esse EA vê. Ó, esses caras aqui é fã de Need for Speed. Pode aumentar o preço aí. Chama. Bota microtransações Bota um carro aí, pay to win Bota um pay to win aí Não, tô brincando, tô brincando O jogo vai ser top Tomara que seja top Pra gente ter mais opções Que é aquele grid legendas lá, pelo amor Aquele grid legendas Ele é triste Gostei não Gostei não Bora, bora lança Esse carro aqui também é atemporal O design desse carro é muito bonito A versão de entrada dele, nossa, achei muito fraquinho Agora essas versões aqui mais, né Mais organizadinho assim Para chocão aberto é top Essa aqui é com body kit, né Essa aqui tá top dos top Ganhemos A gente tem mais uma corrida aqui agora, né Ai, glória Classe D Ai Ó, vamos entrar no evento aqui, ó Lembrando que são três eventos A turnagem desse carrinho aqui tá compartilhada Bora lá, bora lan Bora lan Carrinho classe Classe D Vai Cara, eu não sabia que dá pra fazer o mini, cara Senão eu tinha feito o mini Mini vira pra caramba também Mas esse carro aqui tá bom de manobra Bonitinho, né Esse carro Ó Cuidado, rapaz E aí O Need for Speed já anunciou os carros, né Que vai ter lá Um Grimbalde Need for Speed Grimbalde Vamos Depois eu vou dar uma olhada Ah, e o novo Need só vai lançar pra Pra nova geração de consoles, né Eu fico até feliz Que eles Porque Tipo assim Eles fazem umas versões bugadas, mano O Forza mesmo O Forza multiplataforma Meu Deus do céu Uma hora tá bugado pra um Pra série S Outra hora tá bugado pra Pra Xbox One Eles tem que Sei lá Ou então Ou faz o trem direito pra todo mundo Ou não faz O TDU também Desistiu de lançar Esse ano Porque ele viu, né A cagada que ia dar Ele viu que a concorrência Tá TDU tem aquela Galera que é fã, né Mas se vier com qualquer coisa aí Dá pra segurar O sazonal Já Que tá muito legal Só a primeira A gente Tem uma corrida gigante aqui Que pelo amor de Deus Ela foi chata Pra caramba As corridas aqui Estão muito grandes Só de corrida aqui Ainda bem que eu edito o vídeo Só de corrida É uma hora e meia Só de corrida É realmente É O nome desse evento aqui É Road Trip Estrada longa Realmente A estrada tá longa Viu, meu filho Nossa Uma hora e meia Muito bom que Depois dessa corrida aqui Os eventos É mais rápido de fazer Aí é mais de boa Bora, meu filho Mas vamos ver, né Se ele chega lá Na linha de chegada Hoje ou amanhã Olha o efeito da chuva Tanto que é bonito Da hora, viu Que esse jogo Tem de bonito Ele tem de bugado, né É um jogo muito bonito Vamos ver aqui O próximo evento Ah, tem um desafio Aqui de caça ao tesouro A vitória Aguarda quem pode Enfrentar a terra Com um grito de nostalgia Hum É uma corrida na terra, gente Com o Audi Esse Audi 4, né Vamos lá Vamos customizar Essa corrida na terra Aqui, ó Uma corrida nostálgica Deixa eu aqui ir solo Eu vou criar um evento aqui Com a mesma categoria do carro Ele tá classe B Vou colocar aqui Nível turista Uma volta apenas Manhã Confirma Publica Bora Bora Olhando esse carro Assim De trás E de frente Ele é muito bonito Agora olhando assim Ai Nossa, ele acelera bem Bora Audi 4 Bora Bora, bora Jaque E aí Jaque Joga Vai abrir live hoje? Gente A Jaque Joga Ela faz live Na Twitch, hein De jogos variados Eu não sei jogar jogos variados Qualquer outro jogo Que não tenha quatro rodas Eu sou uma piada Ai, ai Vamos lá, vamos lá Um dia eu quero fazer live De algum jogo passando fase Algum jogo Ó, vamos terminar a corrida aqui Pronto Vamos ver se vai dar certo Ó, deu certo Ha, ha Tá aqui, gente, ó Do lado aqui do posto Horizon Bem aqui, ó Bora lá Bem aqui, ó Na entrada desse posto aqui, ó Cadê aqui o próximo evento? É que agora A gente tem que tirar uma foto lá mesmo A gente tem que fotografar um Mitsubishi Lancer 1999 Aqui, ó Na frente do negocinho que nós tava Easy Easy Bora fazer a corrida online aqui agora Vamos lá, vamos lá Eu acho que eu vou fazer Eu tenho um Mini Cooper E esse carro aqui compartilhado a tunagem Fica aí, boot Então essa pista aqui é mais pra reta, né Sai, boot Sai, boot Vamos ver se esse aqui é melhor que o Bronco Na pista de circuito é uma piada Vamos, vamos Vamos É na reta até que ele anda bem, né Nossa, em circuito eu passei mal Com esse carro Essas classes baixas É chatinha Nossa, velho Ontem eu fiquei bravo Eu tava gravando uma dica nova De De tunagem pra galera Aí na hora que eu fui editar o vídeo Tudo chiando, cara Tem que fazer tudo de novo Tem hora que o OBS Ele Programa de gravar Tem hora que ele me estressa demais Porque você vai gravar É uma hora gravando Uma hora e meia Aí é pra acabar, viu, Jack Você gravou uma hora e meia De conteúdo ali Pra você editar e transformar Em meia hora Aí quando você vai ver Tá tudo chiando Agora eu vou Agora quer ver uns caras Ruim pra fazer curva, viu Acho que o Mini é melhor O Mini Cooper O Bronco R também é muito bom Agora esse aqui Pra fazer curva Meu Deus Pronto Pronto, pronto Bora fazer aqui O Forzaton Vamos fazer o Forzaton Adquire pilote O Nissan Pusa Aí, adquirimos ele Tá compartilhada a tunagem Classe B Agora a gente tem que vencer Uma Ganhar uma corrida de rua Beleza Pode ser essa corrida de rua Aqui, ó Bora lá Bora lá Ai, ai Esse aqui é apelão Classe B, viu Só a manobra dele Que é meio cansada Mas o bicho é apelão É que ele é rápido também A curva dele de alta velocidade Tem que parar o carro Senão não vira não Eu botei a corrida Customizei a corrida Pra ser durante o dia Porque Eu não gosto de corrida À noite Tinha que ter a opção, né De você escolher Se você quer o dia O jogo à noite Ou só de dia Eu queria só de dia Pra mim Nem existia a noite Aqui Eu não gosto de corrida à noite É Need for speed É a noite, né Vamos lá Vamos lá Ainda bem que Essa pista aqui Só tem reta Não, tem de dia Não, tem de dia também O hit Tem de noite Eu peguei o hit Eu peguei o hit Paguei 13 reais Na edição Deluxe Você viu, Jack? 13 reais Mas o Need for speed Need for speed Edição Deluxe Eu peguei Disseram que o jogo aí Que é de graça, né Entre aspas O Crossfire Disseram que ele melhorou Melhoraram o jogo O jogo tá Tá muito bom O pessoal até Tá tendo Uma crítica Positiva Dele Bora É de tiro, é É de tiro Vai Corrida de rua É grande Mas tem que fazer Uma corrida de rali Com ele também Aí a gente Customiza uma corrida Acho que já tem Uma corrida Customizada pra ele Ah, tem que ser Classe B, né Pronto Ganhamos aqui A corrida Com esse Metade Golf Metade Subaru E o nome é de Nissan Agora a gente Tem que vencer Uma corrida Na terra A gente pode Customizar uma corrida Na terra Aqui, ó Nessa pista Pequena Deixa eu ver Se eu já fiz Uma aqui Deixa eu ver Não sei se eu tenho Uma já feita Pra ele Ah, tem essa aqui Rali classe B, ó Ah, já tem É, disseram que melhorou O Crossfire Essa pista Que eu customizei Com apenas Uma volta Muito easy Nossa senhora O carro não vira na terra não Pelo amor de Deus Mas também, ó Andou na prancha Cuidado tubarão vai te pegar Tubarão te amo Falcão te amo Né Acho que esse novo Nied vai ser muito bonito Graticamente Mas em Gameplay O 1C não Acho que vai ser Mais arcade Que o EAC Outra coisa Ah Ué, fala outra coisa aí Eu acho que vai ser bom Eu acho que vai ser bom Porque a Criterion Games Ela tem uma física melhor Aí, uma volta só Vai contar Vai contar Eu acho que vai ser bom A Criterion Games Ela fez bons jogos Boas físicas Alcança a velocidade 322 Kronos por hora Entope o carro de peça E acelera Ih, rapaz Cadê? Aê 323 Terminamos o evento sazonal Quem foi comprar o Overclock O link tá na descrição Usa meu cupom da descrição Olha a lista de dicas Aí na descrição Também Se você é um novo no canal Tamo junto